Futebol, Vila Nova joga contra a Napolina, já está jogando no Serra Dourada. A gente tem imagens do Multilink que tenta ou tentava chegar ao Serra Dourada. Mas por conta de um congestionamento, ainda está na Rua 88 no Setor Sul. Como o gramado lá do Serra Dourada passou por uma revitalização, essa é a primeira partida do ano no Serra. E logo mais às 8h30, o Grêmio Anápolis recebe o Iporá no Jonas Duarte. Os dois jogos fecham a oitava rodada do Goianão. Jornalista é isso aí, né, Magno? Porque a gente tentava chegar ao estádio. O objetivo era mostrar esse primeiro jogo aí. Mas aí a gente não consegue chegar por conta do trânsito, então a gente informa quem está indo para lá que o trânsito está intenso, viu? O gramado do estádio Serra Dourada está novinho, está um tapete mesmo, como já esteve muito antes. E sim, é o pessoal que deixa para ir para o estádio por última hora, até a nossa equipe também, né? Aham. E aí enfrenta o engarrafamento, porque sobretudo nesse trecho aqui, no cruzamento da Marginal-Otafogo. Quem está tentando vai chegar, né? Vai ver um tiquinho do jogo. E o Goiás Recórdia termina aqui, fica agora com os 10 mandamentos. Boa noite. Mais notícias do Estado, você vê no Direto da Redação com Manoela Queiroz, a partir das seis e meia da manhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.